Boa noite pessoal, tudo bem? Eu vou ensinar a vocês como convidar todos os amigos seus do Face para curtir uma página. Assim você consegue alcançar um alcance maior de seguidores. Foi isso que eu fiz, eu convidei várias pessoas de uma vez só para curtir a página e deu resultado com menos de um mês que eu tinha criado a página. Vou mostrar para vocês. Então aqui é o meu Face, aí eu venho aqui e pesquiso a minha página. Michael Ribeiro da Fé. Certo? Agora vamos esperar entrar, olha só. Vamos esperar um pouquinho. Então pessoal, essa aqui é a minha página, Michael Ribeiro da Fé. Vou clicar nela, certo? Olha aí a minha página, beleza? Eu vou ensinar para vocês. Essa é a minha página, Michael Ribeiro da Fé. Quem quiser acessar, acesse. Arroba Michael Ribeiro da Fé. Aí você acessa, entendeu? Olha só, aqui tem vários vídeos. Qual o tamanho de Deus? Diego Fraco, Eu Sou Forte. Essa página é destinada a mensagem de fé, pessoal. Tá bom? Mas aí vamos ao ponto, certo? Vamos ao ponto, vamos ao ponto. Tem vários vídeos, visão geral. Então vocês descem para baixo aqui da página, entendeu? Aí aqui, quer ver? Aí está escrito. Convide amigos para curtir essa página. Aqui, peraí, antes de fazer isso, vou te mostrar aqui quantos seguidores que já tem. 1.033 pessoas curtiram isso. 1.036 pessoas estão seguindo isso. 1.036 pessoas seguindo a página. Através desse resultado, em menos de um mês, pessoal. Em menos de um mês da página já está dando esse resultado. Para a honra e glória de Deus, que é uma página de fé. Postei um vídeo hoje, já está com cinco visualizações. Postei quase agora, praticamente. Então a página está dando uma alavancada boa, entendeu? Graças a Deus. Então, olha só. 1.036. Então você vem aqui em convidar amigos. Aqui, você vai ter a opção marcar tudo. Eu não tenho só 46 amigos no Face, pessoal. Mas como eu já convidei a maioria e curtiram aqui, então falta só 46 pessoas para me convidar. Eu tenho quase 5 mil amigos, se eu não estiver enganado. Mas já convidei a maioria. Então, tive esse alcance aí bom, entendeu? Mas também é bom você pedir para as pessoas irem lá e convidar também do mesmo jeitinho que eu estou fazendo aqui, entendeu? Convidar na sua página para crescer. É o maior modo, o melhor jeito da sua página chegar longe. Então você vem aqui, aperta, marca tudo. Nesse azulzinho aqui, marca tudo. Apertou? Automaticamente marca todos os seus amigos para curtir. E você vai enviar convite. Certo? Pronto. Convite enviado. Então esse é o vídeo de hoje. Espero ter ajudado. Deus te abençoe. E você vai enviar o vídeo de hoje.